Gente, vamos falar de dica pra você agora, fundamental, 8h30, sábado, que ó, meia-noite de sábado pra domingo, você tem que voltar o teu relógio pras 11 horas da noite, porque o horário de verão termina, o horário de verão começou lá em outubro, mas é o seguinte, se pra vir pro horário de verão o corpo da gente sofre a beça, será que pra voltar pro horário normal isso também acontece? Não sei, vamos ver agora, fui conversar com o médico, olha o que ele disse pra gente e com as pessoas na rua também, foi nóis. Ah, o verão, ele tá meio acinzentado, mas tem um horário só pra ele, que é o horário de verão, a gente sabe, adianta o relógio em uma hora, muita gente reclama, não gosta, é difícil da gente se adaptar, começou em outubro de 2017, mas termina agora, no dia 17 de fevereiro, só que é o seguinte, nesse dia de sábado pra domingo, a meia-noite o relógio tem que voltar pras 11 horas da noite do sábado. Mas eu te faço uma pergunta, você tem ideia por que o nosso corpo muda tanto? Nós vamos conversar com as pessoas sobre isso. Você gosta do horário de verão? Não. Não gosta, mas então tá feliz que ele vai acabar. Claro. Você tem ideia por que a gente muda tanto nessa época do horário de verão? Sabe o que acontece com o nosso corpo? Não. Não tenho ideia. Para aqui comigo, nós vamos assistir agora, fui conversar com o médico. Vamos ver o que ele tem pra dizer pra nós. Tem a ver com um hormônio chamado cortisol. Diz aí, doutor. Principalmente quando começa o horário de verão, a gente demora um pouco pra se adaptar, tem alguns hormônios, principalmente o cortisol, que depende do horário que a gente acorda, pra até ele começar a funcionar, demora um pouco. Então, o início do horário de verão é mais sofrido. A volta do horário de verão que vai acontecer nesse final de semana agora, é mais fácil você se adaptar, porque você ganha um horário mais de sono, uma hora mais de sono, seu corpo consegue se adaptar de uma maneira mais fácil. Mas isso que a gente perde aí, um pouquinho, fica mais lento o cortisol, é tão importante assim? É tão importante porque ele é o hormônio que desperta a gente. Então, você pode acordar, mas não despertar, entendeu? É o hormônio que faz a gente se mexer, trabalhar a vida. Fica um zumbi. Fica mais ou menos um zumbi. Tanto é que a gente tem alguns trabalhos que mostram que aumentam o número de acidentes de automóvel na época que começa o horário de verão, tem aumento do índice de infarto do coração no horário de verão, tem algumas coisas que comprovam que realmente o nosso corpo sofre com esse início do horário de verão. Você viu aí que é por causa do cortisol, a gente acaba despertando mais tarde, então parece um zumbi. A partir de agora, então, a vida vai voltar ao normal? Sim, claro. Óbvio. Valeu, Bruno. Obrigado, viu? Obrigado. Agora é o seguinte, nós vamos conversar com outras pessoas, porque se a gente precisa de uma adaptação para entrar no horário de verão, sair dele exige a mesma coisa? Vamos ver. É bom você regular o seu sono, né? A gente ficou atrasado, né? É. Então, vamos fazer o seguinte, eu fui falar com o médico, quer ver só? Vamos olhar para lá? Doutor, e aí, o que a gente faz agora para sair do horário de verão e entrar no horário normal? Você procurar não mudar muito a tua rotina, sabe? Procurar acordar no horário que você está habituado, então, por mais que o teu relógio ganhe uma hora de sono, acordar no horário que você está habituado, vida normal, atividades normais e dormir no horário que você está acostumado. Em poucos dias, a tua vida está de volta ao normal sem problema nenhum. Andréia, viu aí que é só ficar numa boa, seguir a rotina, muito mais fácil, né? É, bem mais fácil. E a senhora, o que achou muito mais fácil sair do horário de verão que entrar nele, não é? Com certeza, é mais difícil entrar. Mas vai deixar saudade do horário de verão? Ah, vai. As praias. As praias, é verdade. Então, é o seguinte, a gente vai perder essa hora a mais de dia, mas ganha uma hora a mais de sono. Tudo isso, a partir deste sábado, meia-noite, volta a ser 11 horas da noite. Valeu? Tchau. Tchau.